Fala meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de react mano Vocês curtiram muito aí os vídeos de react aqui no canal Joãozinho, então já bora deixar o like mano Quer mais react, já cola com nós velho, vídeo todos os dias de react aqui no canal, cara vou sempre estar reagindo, fazendo uns negócios que me vinha a telha nesse canal, ele tava um pouquinho parado Então reagindo aqui mais um vídeo pra vocês, um vídeo diferente, um vídeo na verdade de falgaz que vocês tanto curtiram Então mano, já deixa o like e comentem ideias aí, o que vocês querem que eu reaja, a vídeos aleatórios, a vídeos de mitagem Enfim, comentem embaixo e vamos embora, mano, falgaz, canal top falgaz, highlights, basicamente tá parece que tá rolando um bug aí Do falgaz e vamos embora Tem algumas pessoas realmente curiosas, e eles podem fazer isso Você vai por aqui? Tá, ele subiu ali em cima Aqui nós vamos E aí, pera, o que? Você pode fazer isso? O cara, mano, o cara atravessou o negócio, velho Nossa, mentira Nossa, ele foi jogar o cara e caiu Nossa, mano Aquela fase ali, em específico, quando você cai E você, tipo, caiu, morreu, acabou Mano Já era, entendeu? Já era Nossa, eu tô vendo que o cara vai tiltar Nossa, jogo Nossa, tiltou, mano Nossa, que cagada, mano Ok Vamos ver, nossa Mentira, 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 mano Esse é o cara mais sortudo do falgaz Como assim, cara Mano, é impossível isso, velho Se isso acontece comigo uma vez na vida, cara Bicho, tô até vendo Nossa, ele deu aquele jumpzinho ali no final Pra demorar um pouco pra cair Deu certo, mano Mano, quando o negócio, tipo, elimina os caras Os caras gostam de ficar carcando nos outros ali, hein Nossa, empurrou o maluco, velho Mano, eu ficaria muito pistola, na moral Nossa, que... Caramba, velho O negócio bugou Nossa, tadinho, mano É isso daqui, os caras deixam ficar... Oh, não Oh, meu Deus Espera, Isaac Caramba, ele já foi direto lá pra final, mano Que doideira Ué Não entendi o que aconteceu naquela, mas beleza Tá, o cara tá pulando Ele pulou no negócio invisível Ué Ah, o cara tá usando o hack pra foul guys, mano Será que ele vai conseguir travar a bolinha? Nossa Nossa, jogou muito, mano Jogou muito, velho Ele que fez o time dele ganhar Esse é aquele famoso Vai confiar nos outros, vai Cara, eu tô vendo que esse é o bugzinho, mano Tu pula Tu fica ali no cantinho E o meio Meio que é vazio Porque o que o pessoal gosta de fazer quando tá nesses negócios Eles gostam de ficar zoando, ó Tá vendo? O pessoal gosta de ficar, tipo, brincando O pessoal, ao invés de terminar Fica ali na linha de chegada, tipo, zoando, tá ligado? E olha os caras querendo pular ali Nossa, mano Pulou Pulou de novo Foi Ah, moleque Nossa, dessa eu não sabia, mano Essa daí dá pra gente tentar, hein Ele não vai acertar todas as portinhas, né Eu tô achando que ele vai acertar Tipo assim, pena que não é um desafio Que, tipo assim Seja lá no final E que dependa, tipo assim, muito Que é muito importante você acertar todas Mas ele acertou todas as portinhas, cara Parabéns, mano Acertou todas Cara, esse é muito troll Laranja, laranja Melancia Foi empurrado Eu achei que ele ia trollar os caras Nossa, esse é aquele famoso Que vai querer zoar no final E vai se lascar Quer ver? Vai Vai, bestão Vai, trouxa Vai zoar os outros Nossa, ele relou no que, velho? Nossa, mano Tá batendo alguma coisa invisível ali O que? Eu não sei Ele foi qualificado ainda Cara, o que ele fez ali Eu não acho que seja possível fazer Vai cair todo mundo, ó Nossa Mano, eu nunca vi esse skin dessa coruja É da hora, velho Quando tudo na vida dá errado, mano Mano Os caras que fazem isso e perdem, mano É merecido É merecido Na moral Que isso? Ele voou, mano Tá, vamos ver o que vai acontecer nesse Tá, ele tá grudadinho com o amigo dele Nossa, mano Que amigo da onça, velho Que amigo da onça, mano Se fosse amigo meu, mano Eu acabava a misa Ó, o cara que fica empurrando nesse daí Pra mim tem que perder Eu torço pra perder Torço pra perder Parabéns, mano Só ganha, tá ligado? Ó, esse objetivo é quem relar primeiro na coroa Vence Tipo, isso daí Tipo, isso daí é a batalha fina Nossa Nossa, mano Nossa, mano Nossa, eu me sentirei horrível, velho Olha isso, cara Tadinho, mano Calma, calma Calma, respira Calma, respira Oh, oh, vai Nossa, bola vai acertar ele Acer A única coisa que selva para a galinha Peguei o coração Não, não, não Não, eu não Não, você não Não, você não Você foi classificado no ultimo segundo, velho. Você foi classificado no ultimo segundo, velho. Você foi classificado quando você joga na essas coisas? O que? Nossa, você saiu bugando tudo ali, mano. Não, não é. Chegou a primeira menina ali. Nossa, os caras conseguiu bugar a bola, mano. Esse daí você vai empurrando, ficar pulando assim, não ajuda em nada. Olha, esse daí ele vai voar. Será que é isso? É. Nossa, esse daí fez ele se classificar, mano. Ele ia ser desclassificado. Nossa, nesse daí eu não sou bom, velho. Nossa. Ganhou? Ganhou. Ah, não. De boa. Pistolou só um pouquinho. Nossa, ele não vai ganhar. Nossa, ele não vai ganhar. Nossa, mano. Ele segurou o cara no pulo, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, ele caiu tudo, velho. Oh, ele foi tirado no final, mas ele não se qualificou. Mano, ele se abrigou. Mano, o que? J-Bot. É, bom, acho que acabou, cara, nossa mano, esses bugs que acontecem no Fall Guys é muito divertido, muito divertido mesmo e mano, se você tá curtindo os reacts, velho, não se esquece de, mano, deixar o like, se inscreve no canal e comentem aí coisas pra gente tá reagindo, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, tchau, vamos! Tchau, tchau.